Hoje é os hipster, Jerômo, não esquece a sua parte. Pedrão, nós só tá tendo problema com essas brincadeiras. Os problema que a dona velha e o fimose foi a marreta, não a zoeira. Sei lá, castigo divino. Deus inventou o humor, a zoeira neverendes. Não vou me curvar o politicamente correto. Ué, se é assim ó, tá vindo um. É esse. Dou conta não, essa aparência me irrita. Coque, roupa, estilo antigo, e pra completar, fica doidinha com Los Hermanos. Escute aqui senhor, a gente tá no século 21, se eu uso coque é problema meu. Meu estilo fashion também é problema meu. E dizer que eu sou doidinha com Los Hermanos, sem nem me conhecer, é homofobia. Porque está se referindo a mim no gênero feminino e a tentar me enquadrar no estereótipo do hipster poser. Coisa que definitivamente não sou. Senhor, eu não sei o que o senhor tá dizendo. Tava falando sobre a crise no meu casamento com o meu amigo Jerônimo, que tá na laje de cima. E não é porque eu sou pobre e pedreiro que eu vou ficar botando reparo em gente que eu nem conheço. Eu ouvi você falando de mim. Eu tava falando com o Jerônimo sobre a minha mulher, que nasceu na Argentina, não é Jerônimo? É sim Pedrão. O que eu disse? Que as diferenças cultural atrapalham muito. Não, você falou em coque, roupa estilo antigo. Exato, ela tem a minha idade, mas se veste como a minha avó. Eu digo, faz um corte moderno nesse cabelo, coloca umas roupa mais descolada, mas ela insiste em usar coque de vovozinha e uns vestidos de beata que envelhece ela uns 20 anos. Não é Jerônimo? É sim Pedrão. E você todo metrosexual, pinta cabelo, pinta bigode, faz depilação íntima. E o que tem a banda a ver com isso? Banda, moço? Meu gosto musical é bastante recrético, mas não falei de banda nenhuma. Você falou em Los Hermanos. Exatamente, agora na disputa pelo terceiro lugar da Copa América, tive que aguentar a minha mulher argentina torcendo pra Argentina, não foi Jerônimo? Foi sim, ela torceu e ainda concordou com o Messi que a Copa foi armada pro Brasil ganhar. Aí eu disse que eu ia me separar, aí qual foi o conselho que você me deu Jerônimo? Casamento é coisa séria, faz uma força pra aguentar. E o que eu respondi? Não conta não, essa aparência me irrita. Coque, roupa estilo antigo e pra completar fica doidinha com Los Hermanos. Los Hermanos é como nós chamamos argentino no mundo dos torcedores de futebol. Eu, eu não acompanho futebol, mas existe uma banda brasileira, muito boa aliás, chamada Los Hermanos. É um grupo que... Senhor, o fato de eu ser pedreiro não quer dizer que eu tenho um universo musical estreito. Hoje tá tudo do Spotify, do sertanejo ao indie, é claro que eu conheço Los Hermanos. Eu também, naqueles que cantam, ô Ana Júlia. Sim, Jerônimo, mas Ana Júlia nem de perto define o som da banda. As letras, a harmonia da obra como um todo são muito mais complexas. É verdade, tanto que eles chegam a evitar tocá-la ao vivo. Poxa, mas Ana Júlia é uma música tão boa, aliás, toda música que tem nome de mulher. O senhor não gosta daquela, o nome dela é Jennifer, conheci ela no Tinder. Horrível, espero que o senhor não seja preconceituoso contra a cultura popular. É claro que não. É um samba bom também, o nome dela é Jessica. Bem lembrado, botou o nome de mulher é sucesso, lembra daquela, ô Carla. Eu peço desculpas pelo mal entendido, o Brasil realmente está muito intolerante e eu pensei que fosse o caso. Porque eu sou pedreiro, o senhor teria a mesma reação se alguém dissesse isso no meio do show de alguma banda indie ripada lá no Lollapalooza, por exemplo. Senhor, é claro que eu tenho... Eu estou meio atrasado para uma performance no hall do museu municipal, com licença. Vá com Deus! Ô, Jerome, depilação íntima, quem faz é a sua mãe, já tive a oportunidade de conferir. Ih, apelou! Vou contar para a Patrícia que você descreveu ela como uma senhorinha de coque de velha e roupa de biata. Em nome da zoeira, ela vai entender. Hoje você não me mandou calar a boca. Você gosta, né, safado? É, ô, Jerome, nós vai zoar aquele generar que passa aqui na porta todo dia. General não, Pedrão, os militar merecem respeito. Zoeira não é desrespeito, zoeira é uma arte. Se o homem fez academia militar, sai de tenente e chega a generar. Sem aprender a aguentar a zoeira, não tá pronto pra defender nosso país contra os inimigos. Tem razão, já pensou nós em guerra contra os argentinos, cada um numa trincheira? Exatamente, o argentino grita, Maradona foi melhor que Pelé. Se você não aguenta, zoeira, o que acontece? O militar põe a cabeça pra fora pra xingar e leva um tiro. É mesmo, então Messi é melhor que Neymar. Ô, você botava a cabeça pra fora, Jerome? É, não. Mas enfim, vai ser do jeitinho que nós combinou. Se der merda, eu vou fugir. Covarde, nós vivemos na democracia. Sim. Cala a boca, Jerome. Lá vem o generar. Você não honra a nação e nem esse verde que você veste, defende um regime que torturou e matou. O quê? Como ousa? Eu vivo pela minha pátria e jamais defendi a tortura. Desce aqui, seu insolente calumniador. Tá, tá tá falando comigo, senhor? Não se faça de idiota, você me ofendeu e eu ouvi. Não, senhor, eu amo o glorioso exército de Caxias. Eu tava falando do médico picareta que fez minha irmã morrer. E eu encontrei recentemente num estádio de futebol. Não foi isso, Jerome? Foi sim, Pedrão. A sua irmã tinha obesidade mórdida. Isso mesmo. Procurou um médico que defendia uma dieta à base de reeducação alimentar através de cólica intestinal. Que absurdo é esse? Um remédio que ele dava. Se a pessoa comesse caboidrato ou doce, sentia dores terríveis e com isso tomava aversão pelas comidas engordativas. Aí sua irmã ficou um ano sentindo dores horríveis até que passou a comer só alface. Só alface? Exato, senhor general. O resultado é que ela morreu de nanição por farta de vitamina e de outro estranho lá. A família processou ele, mas perdeu, né, Pedrão? Exato. Eu sou só um pobre pedreiro contra um médico rico. Ela é de esperar o quê? Não me enrola. Você falou da minha farda. Farda não. Eu ouvi você falar. Você não honra a nação e nem o verde que veste. Não, senhor. É que eu sou parmeirense. E ele também. Dei de cara com vagabundo na torcida do Parmeira lá no estádio e falei. Seu médico assassino, vagabundo. Minha irmã morreu por causa do regime que você receitou pra ela. Era o que eu tava contando pro meu amigo Jeromo na laje de cima, né, Jeromo? É sim, Pedrão. E o que ele me respondeu, Jeromo? Não vamos discutir. Aqui nós somos todos membros da grande nação palmeirense. E o que eu disse, Jeromo? Você não honra a nação e nem esse verde que você veste. Defende um regime que torturou e matou. Ah, bom. Me desculpe, cidadão. É que realmente nós, militares, somos muitas vezes os ofendidos de forma injusta. Tá, perdoado. Bem, mas eu fiz uma disciplina na academia militar chamada TIS. Posso lhe fazer uma pergunta? Primeiro me diz o que é TIS. Técnicas de identificação de zoeira. Pra saber se estão fazendo agente de otário, se o senhor realmente é palmeirense, vai saber. Quem é o atual técnico do Palmeiras? Tá brincando comigo? Ô, 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 Jeromo. Ele acha que eu não sei. Até você sabe, né, Jeromo? J-Jeromo? J-Jeromo? Ai. Pelo visto, não vai responder. Vou conversar com seu chefe. Mano, não faz isso. Exato. Mano, Menezes. Mais uma vez, desculpe. J-Jeromo? 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 J-Jeromo, não mexe com esse povo que esse é perigoso. J-Jeromo, todo dia eu vejo esse funqueirinho Zé Droguinha passando aqui em frente e me embrulha o estongo. É por causa de gente que nem ele que a Pietra vai mal nos estudo e sai na rua vestida que nem uma quenga. J-Jeromo? Cso é pietra? J-Minha filha é de dezesseis anos, cê conheceu ela? J-Ah, tá! De onde cê tirou esse nome? J-Eu chamo Pedro, sou pedreiro e Pietra vem de pedra. Um monte de gente sugeriu quando eu estava na dúvida. A primeira pessoa foi o Gustavo! J-Que Gustavo? J-Ribeiro. Aquele com chapéu esquisito, cara de fuinha. J-Ah, então... Pedrão isso não é ruim? J-Não tem como, é a nossa zoeira mais elaborada! Cê sabe o trabalho que deu! Faz sua parte que cuido do resto! J-Pedrão, eu e many... boca, um boiolinha vem vindo aí, ó. Pera aí, ó. Vem ver, Jerôme, chapado, moezinha, cabelinho verde água e uns badulac pintado de dourado pra parecer que é ouro de verdade. Tá louco, mano? Quer perder a vida? Se ferrou, tiozinho de merda. Vou rasgar seu bucho, seu... Senhor, que isso? Eu sou só um pedreiro batalhador que complementa a renda fazendo decoração de festa infantil. Eu ouvi você chamando um colega pra me zoar, seu filho da puta. Tá que meu colega Jerôme, que tá na laje de cima, sobre o último boneco de isopor que eu fiz pra uma festa com o tema Cavareiro do Zodíaco. Não é, Jerôme? É o que, Pedrão? Do que eu tava falando? Que você fez um boneco muito bem feito de um dos personagens chamado, é, Paradox? Que mais eu falei? Que você trouxe ele pra obra, porque vai entregar depois de serviço. E o que você me perguntou? Se você fez tridimensional ou recortou no isopor chapado. E como é que é o personagem? E o que eu respondi? Cê falou, vem ver, Jerôme, chapado, mulherzinha, cabelinho verde de água e uns Badulaco pintado de dourado pra parecer que é ouro de verdade. Ah, o Paradoxo de Gêmeos. Tá meio tosco, hein tio? Tô aprendendo ainda, né? Só por curiosidade. Não, esquece. Desculpa aí, senhor. Não, não, pode perguntar, meu filho. Por acaso o senhor é o seu Pedro. Eu agora sou o MC Fungada, mas meu nome era José Clayson. Estudei com a sua filha. José Clayson? Fim da Rosinalva? Você estudou com a Pietra no Fundamental, né? Vivia lá em casa, vocês brincando, estudando. Isso mesmo, seu Pedro. Eu larguei o estudo na quarta série, mas de vez em quando eu ainda trombo com a MC Pietra nos baile do Lamento, do Morro do Kuduro. Prazer ver o senhor, viu? Desculpa aí pelo mal-entendido. Cala a boca, Jerômo. Eu não falei nada, Pedrão. Não vai mesmo comer? Você ainda tem um aparelho pra subir. Não. Me dá sua marmita.